Quem de vocês, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove e não vai atrás da perdida até encontrá-la? O bom pastor acha a ovelha, coloca em seus ombros e ao chegar em casa diz aos amigos e vizinhos, Deus, alegrem-se comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. A exemplo dessa uma ovelha que estava perdida, muitos se perderam e não encontram forças para voltarem para Deus e urgentemente precisam de um resgate. Meu Deus, aqui está esse jovem e essa jovem que está aqui pela primeira vez, que veio te buscar hoje, ou esse jovem que voltou, esse obreiro, essa obreira que voltou hoje, que se afastou da tua presença e por conta de se afastar perdeu a paz, perdeu a alegria. Mas a partir de hoje, meu pai, ela decide se firmar na tua presença. Então te peço, meu pai, abraça essa pessoa agora, com teu espírito, meu Deus. A Universal, sob liderança do Bispo Alberto II, continua o trabalho para salvar aqueles que estão afastados da presença de Deus, com a caravana do resgate. Uma reunião voltada para aqueles que tinham um compromisso com Deus e o serviam, mas que por algum motivo esfriaram na fé. O Bispo Alberto II deixou um apelo a todos os presentes. Você vai passar por lutas, você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por guerras, você vai passar pelo teste. E quando essa fé, ela for provada, a Bíblia fala aqui o seguinte, olha só, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e provado pelo fogo, se acha em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo. Quando essa fé, ela é provada, então aí vem o louvor, a honra e a glória para o nosso Deus. Quando nós passamos pelo teste, pela prova, o que é que acontece? As pessoas que conhecem a nossa vida, a nossa trajetória, passam a glorificar a Deus, se nós formos capazes de permanecermos firmes até o fim. Fieis compartilharam o segredo de se manter firmes em Deus em meio às lutas. O segredo é fé, muita fé e força e coragem. Eu só estou na fé, eu só fé com o Senhor Jesus, porque nada pode nos tirar do nosso foco do Senhor Jesus. Porque quando nós temos a fé com o Senhor Jesus, nada pode nos parar, porque é a força que nós temos daquela fé, a vontade de buscar esse nosso Deus. Eu até vim aqui triste, mas depois da oração, meu Deus do céu, é uma benção. Aqueles que estão distantes, é só recordar aonde Deus lhes tirou e elas voltam, porque na casa do Pai é uma benção. A caravana do resgate na samba foi assim. Estou muito feliz, graças a Deus, que estou mesmo bem feliz. Estou mesmo feliz, não tenho mais como fazer, que fica mais, que sempre continua onde a vira mais aqui na nossa igreja. E nós queremos também que Deus que ajuda, que a nossa igreja também venha se abrir, que todos que estão à frente dos problemas que tocam, que abrem a nossa igreja, que nós também temos saudade de sentarem nas nossas igrejas. Comecei a ouvir a palavra de Deus, antigamente não gostava, mas agora, outra vez que está tendo muita mudança na minha vida, aqueles que estão fora nunca vão ter uma paz como essas pessoas que estão aqui dentro. Então, vale a pena que todo mundo que está fora venha aqui à procurada para poder ter essa paz que a gente tem aqui na igreja, porque nós todos aqui somos alegres. Todos nós aqui somos alegres, então, nós amamos o Cristo e estamos na mesma luta.